Eu fui ao médico e comecei a fazer a vacina de alergia na pele. Vi um vídeo onde dizia que a vacina podia ser aplicada também por via sublingual. Será que eu posso pegar essa vacina que o médico me prescreveu da pele e pegar o líquido e colocar embaixo da língua? Funcionaria da mesma forma? Não importa se nenhuma, não faça isso. Qualquer coisa que você tiver que fazer, você precisa se comunicar com o médico, o médico assistente, aquele que prescreveu a vacina para você. Eu sei que é incômodo, é chato, é ruim você tomar picadas, mas vai ter uma hora que você acostuma, assim como o diabético acostuma. O diabético praticamente toma picada duas vezes por dia, às vezes três vezes por dia. O paciente de alergia precisa tomar no início do tratamento uma vez por semana, depois passa de 15 em 15, depois a cada 21, depois a cada 30. Ou seja, não é um sofrimento que não dê para aguentar. Agora, o que acontece? O veículo utilizado na vacina injetável é completamente diferente do veículo utilizado na vacina sublingual. E a conformação também dos extratos alergênicos são diferentes também. A conformação é diferente, para não errar o português. A conformação é diferente também dos extratos alergênicos. Entendeu? Então, não dá para você simplesmente pegar o seu frasquinho de vacina de alergia e pegar uma seringa e jogar debaixo da língua, porque você pode causar processos irritativos importantes debaixo da língua. E a gente sabe que a imunoterapia sublingual, quando bem aplicada, é muito segura, mas a gente não sabe se aquela substância por debaixo da língua, aqueles conservantes que tem na vacina, aqueles veículos que tem na vacina e próprios hidroxalumínio, que muitas delas possuem, né, que é o veículo depô, a gente não sabe se esses veículos podem causar uma irritação na garganta e causar um edema de laringe, inclusive um fechamento da glote. A gente não sabe se isso pode acontecer. Então, assim, a vacina sublingual é uma coisa. Vacina subcutânea é outra. O componente da subcutânea, ele é completamente diferente da sublingual, tá bom? São coisas completamente distintas. Então, não faça isso em hipótese nenhuma, não entre nessa tentação, não, tá bom? Converse com o seu médico, bate um papo com ele, veja que se no término do tratamento da vacina subcutânea você conseguiria migrar para a sublingual, aí não teria problema, você pegaria um frasquinho adequado, de acordo com a composição do produto e faria sem nenhum problema, tá bom? Aí conversa com ele que ele vai te explicar isso adequadamente. Um abraço, obrigado, hein?